Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Super Mario Bros. O terceiro. Estamos aqui. Nesta aqui. Que faz tempo que eu não jogo. Aliás, estamos em mais uma nova sessão. Quem não sabe, eu trabalho com sessões. Então... Uh, tem um... Ah, eu lembro dessa fase. Ela é meio chatinha, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu tenho que entrar em algum lugar. Pra poder fazer coisas. E eu acho que é este aqui. Não, não é este aqui. Eu acho que... Ou nada a ver. Ou eu tô viajando na maionese. Talvez eu esteja... Ah, não, eu não estou viajando na maionese. É aqui mesmo. É aqui que eu tenho que me adentrar. Esse cara não vai vir aqui, né? Ele veio! Ai, ai. Começando sempre muito bem. Eu tava no lugar certo. Fui para o lugar errado. Achando que estava certo. E no fim eu estava errado. E é isso. Essa é... Isso! Tá. Tudo. Que ele entra. Aqui entra. Eu tenho que fazer isso aqui. Porque agora... Esse rapaz aqui... Sério que ele me acertou de novo? Feliz. Que eu preciso abrir o caminho. Pra eu poder passar por cima aqui fazendo isso. Simples assim. Ok. Está ótimo. Eu lembrei exatamente. Eu lembrava que aqui tinha um... Um comuguelinho pai, ó. Agora é só dar a volta. Lindamente e maravilhosamente. E vocês estão bem hoje? Espero que vocês estejam bem. Hoje está muito frio. Isso é verdade. Ok. Agora é só a gente passar... Lindamente e maravilhosamente. Eu gosto dessas fases. Elas são bem curtas. Tipo, elas são simples e diretas. Esse que eu gosto. Coisas simples e diretas. Sai. Ih, rapaz. Deu uma... Deu uma complicação. Ui! Nossa. Como é que eu fiz isso? Eu não sei. Eu acho que é aqui. Que é o único lugar que passa por baixo. Obviamente. Parabéns. Parabéns. Maravilhosos. Simples. Simples de tudo. Nem parece que é a mesma pessoa que jogou os episódios anteriores. na semana passada. Até porque não é a mesma pessoa. Porque isso... Isso já aconteceu uma... Duas semanas atrás. Na vida real. Ok. 20 moedas. É. A flor estava aqui. Podia ter pego... Essa flor. Eu não consegui executar com 0 mais 3. Tem um... Como é que eu chego ali? Naquele meio. Talvez tenha algum esquema. Uh! Não! Volta! Essa é aquela fase que você saia correndo, não é? Nossa! Olha... Meu Deus! É essa aí que você fica pegando várias estrelinhas até o final dela. A qual eu não consegui executar com 0 mais 3. Simples assim. Porque aí você vai pegando várias estrelinhas no meio do caminho aqui. Seria uma fase muito legal. Se eu fiz... Ah, eu não... Bom... O jogo me deu uma segunda chance. Eu diria. Então, mais uma chance. Exatamente. A gente tenta pegar... Chegar na... Na outra. Antes. Pega. Pega. Isso. E eu acho que tem mais uma. Ah, droga. Não. Serve. Mesmo assim. Eu acho que ainda assim... Ih! Meu Deus. Esse aqui só solta a bolinha. É só a bolinha. Só não tem... Não tem bichinho. Uh! Uh! Gostei dessa. Uh! Ah! Eu gostei dessa. Tuk, tuk. Foi um tuk, tuk. E já era. Plam, 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 plam. Tá. Tem mais um negócio aqui de vida. Porque a gente tá precisando de vida, né? A gente sofreu um pouquinho na... Foi? Óbvio que não. É óbvio. E agora? Eu vou pro 4 ou por 5? Eu vou pro 5? Não sei, na verdade. Eu não lembro desse mundo muito bem. Tchuk, 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 tchuk. Ok. Tugu, tugu, tugu. Tugu, tugu, tugu. Tugu. Hum. Qual é a sacanagem aqui? Tugu, tugu, tugu. Tá. Eu dou a volta. Ah, eu lembro. Eu achei aquele bloqueio. Eu não vou poder... Ah, bombas. Oi. Vocês estão aqui agora. Uh! Uh! Ip. Pup, 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 pup. Ah! Ok. Puga, puga, puga. Tá. Eu disse tá. Ih! Ah, qual é? Sério? Eu tô abaixando antes. Isso. Bom, eu não consigo subir ali, né? Não, não consigo. Talvez eu conseguiria se fosse... A bomba. É. Ah, não. Consigo vir por aqui. Tchuk, tchuk, tchuk. Não tem nada? Nada pra mim. Eu vou no último? Eu não lembro. Já tô começando a ficar confuso. É, eu sei que um deles é a saída. E eu... Só falta ser aquele primeiro ao qual eu não tenho mais acesso. Ia ser tão legal se fosse. Né? Ah, esse. Ótimo. Não ca... É. Cair não era uma opção nesse momento. Eu tenho que passar por ali. Ah, mas já tô aqui. Ok. Nossa, o pessoal tinha umas fases muito criativas no passado. Eu diria. Hoje em dia não é a mesma... Não é a mesma coisa. Ok. Ok. Agora eu preciso fazer isso. Ah, não. Consigo. Eu vou falar... Não consigo fazer isso. Tchuk, 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 tchuk. A sério? Será que eu consigo correr ali? Tipo... Assim? Yes. Tchuk, 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 tchuk. Ótimo. Tô com medo de cair e não conseguir voltar. É. Tipo isso. Tipo, exatamente isso. Opa. Mas eu acho que aqui ainda vai. Tchuk, 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 tchuk. E essa é a saída? Ponto de interrogação? Não. É ali. A qual eu vou ter que voltar de novo porque eu precisava fazer isso. Eu falei que eles tinham umas ideias muito criativas antigamente. Tchuk, 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 tchuk. E agora eu vou ter que passar tudo isso aqui de novo. Ok. Ou posso simplesmente fazer isso. Muito mais rápido, fácil e eficiente. Exatamente. Vários rimandos ainda. E agora é só ir pra lá e fazer a mesma coisa. Simples. Tipo assim, não é difícil. É divertido. Agora eu passo aqui, olha só. Eu fiz a mesma ponte, agora é só essa saída. Simples. Não precisa complicar. Eu gosto quando não precisa complicar. Eu gosto quando as coisas não são complicadas. Tchuk, tchuk, tchuk. Pá-bam, pá-bam-pam, pá-bam-pam. Consegui mais um aqui. Mais um menininho pra nós. E me deste. Um sapo. Talvez seja razoável. E esse cano vai pra onde? Ó, digníssimo Estou... Cadê eu? Ah! Sério? Ok Pra qual o sentido? Qual é o sentido, eu diria Qual é o sentido? Nenhum sentido Isso aqui é uma fase da água, imagina Tipo, completamente de água, imagina Exatamente Você conseguia voar ali por cima? Ui, outro Olha só, que combinação bacana Com peixes que vão vir atrás de mim Ai Tchau, eles não vieram atrás de mim Mas ainda assim não... É Com a florzinha, acho que eu fico mais saudável Pelo menos fico mais... É, fico mais seguro De sair que nem um doido Que nem, ó, esse rapaz aqui Mas que fase bonita Hoje eu só tô elogios Por esse jogo Dá o último vez aqui, rapaz Porque na vez passada Nós só... Né? Apanho Hoje eu só tô que elogios Meu pai do céu Opa A sério que eu fiz isso Ok, eu fiz isso mesmo Droga, tem mais um Não devia ter tomado o hit Aquela hora Tem mais dois Oh meu Deus, sai Sai de mim Sai, sai, sai de mim Tem outro ali Sai Me dê isso Me dê isso E... Ih, é por baixo Tem a outra Conseguimos É nossa primeira fase de água real Eu sinto que essa aqui é a primeira vez que a gente tá realmente numa fase de água Tipo, 100% aquática Ai Ai Eu acho que a gente não passou nem por nenhuma 100% aquática ainda Eu sinto que a gente não passou por nenhuma 100% aquática até agora Essa é a primeira 100% aquática onde eu não usei o sapio, por sinal O sapio, pra quem não sabe, deixa as fases de água mais fáceis Na teoria Eu achei que você era só um... Ai, eu fiz isso mesmo, né? Que ótimo Que ótimo Na fase das plantas eu perdi a frão Olha que legal Com muita cautela Só na cautela a gente vai Socorro Ah, aqui eu entro Ótimo Simples de tudo Com um P Dá uns skips muito loucos Tá, e eu acho que aqui Vai me levar pra algum lugar que eu não tenho saída, né? Yep Imaginei Eu sabia Só estava esperando isso Bom, temos 6, 7 Acho que dá pra gente fazer um castelo Cadê o castelo? Ah, não Esse aqui é Eu lembro disso E eu lembro que eu demorava pra entender isso Eu lembro que eu demorava um pouco pra entender esse É, exatamente Esse cara, tipo, não tem nada Aqui E eu não lembro se ele tem alguma coisa depois Mas eu lembro que ele era meio esquisito Eu lembro que esse aqui era cheio das Das peripécias Boa Boa Mas é, eu lembro das peripécias Eu acho que eu preciso estar grande Pra quebrar esses blocos E vai ter um P em algum lugar Aonde eu vou simplesmente Fazer as coisas Tá, entra aqui de novo Estamos de volta aqui Muito bem Para nós Aqui só tem moedinhas Ok Como que é? Muito bem Tentei E lá vamos nós As vidas que eu ganhei Nesse episódio eu já perdi Porque eu já estou igual Eu ia só ver pra esse lado de cá O que tem? Tem porta pra cá também? Não, não tem Só pra lá Tá, vamos tentar não cair dessa vez Tipo assim Vamos Espero, eu pretendo Não cair dessa vez, né? Meu Deus Quase caí Aí, foi Era isso que eu queria Não, não é Eu não entro aqui Isso foi inusitado Não era exatamente o que eu esperava Mas tudo bem Isso tudo bem Eu não Literalmente Não Ah, por que que eu vou ser ganancioso Não é mesmo? Eu literalmente não esperava aquilo Mas tudo bem Agora nós temos que achar o P Onde está Onde está o P É pra ter um P Aqui está o P E agora a gente Cai Oh Oh, não cai Não cai sim Cai sim Cai sim Eu lembro que eu tinha que cair Eu acho Eu lembro que eu tinha que cair Não, não tinha que cair Eu tinha que Oh meu Deus O tempo Tá, eu tenho que entrar naquela porta Então mesmo Vai, filho Tá, então cair não é opção Entra nessa porta E vai pro chefe Antes que Oh céu Você tem dois canos aqui agora Só falta esse cano seu Ah, ele é Ele é Ele é Ah, não Ah, não Era isso que ele Ah, não Ah, não Tá, vamos lá novamente Ok Espera Eu acho que eu estou Estou sendo ludibriado aqui Por que eu ainda acho que eu estou sendo ludibriado? Porque eu acho que esse cano aqui vai ser a mesma coisa que o outro cano Não, não é Ótimo Vai, filho Isso Boa, garoto Grande Vem, dê E já sobe Eu fui ludibriado Ah, sério Não creio Bom Isso se resolveu mais rápido do que eu imaginava Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Eu acho que eu tenho que Eu tenho que voar Tá, peraí Vamos fazer esse negócio certo Porque eu acho que eu tenho que voar Eu não sei se é nessa sala Será que é nessa sala que eu tenho que voar? Será que eles Ah, ou é nessa sala que eu tenho que voar? Hum Hum Tá, primeiro eu tenho que pegar o negócio que voa, né? Acho que é um bom primeiro passo Pegar o negócio que voa Que eu apareço ali Tchu 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 Ok Pegamos o negócio que voa Pananano Ok Vai, filho Aí se eu entro por aqui Eu saio aqui Onde eu não tenho espaços para voar Não tem espaço suficiente para voar aqui Então eu teria que voar Aqui talvez Aqui talvez Ah, é aqui, tem um cano em algum lugar Tem um cano, tem um cano, não lembrei, lembrei, lembrei Lembrei, tem um cano aqui em algum lugar Lembrei Tem um cano aqui Aqui, ah Droga, tá nessa corrente, ok Eu falei criatividade Criatividade emana Emana nessa turma aqui Cê é louco Tome E tome Pronto Ah, não fica Não fica na pedrinha E é isso aí Eu acho que eu vejo Ele fica assim, gostei Eu acho que vamos nos ver no próximo episódio Então obrigado a todos que assistiram Vejo vocês Não sei se eu consegui, vejo vocês na próxima Ah, e conseguimos recuperar os dois ups Que eu perdi no caminho Bom, vejo vocês na próxima Obrigado por vocês terem Valeu, falou He, 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 he Tudo bom, vejo vocês na próxima